Olá pessoal, aqui é o apóstolo Ivan Niveira. Nós estamos estudando os 150 salmos da Bíblia. Hoje nós vamos para o salmo de número 38, o salmo de Davi. Vamos dar alguns versículos. Versículos número 1 e 2. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, pois as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Quando Davi estava passando aqui uma situação de pecado. Ele havia pecado talvez aqui com Bate-seba, talvez ele tinha contado o exército de Israel, feito o recenseamento, alguns erros que ele cometeu em sua vida. E aqui ele estava falando que Deus estava castigando ele. Então ele falava assim, eu não me repreende na tua ira. Você imagina se Deus irado resolveu nos repreender? Melhor ele nos repreender quando ele está mais calmo, vamos assim dizer. Porque a ira de Deus ninguém suporta. Quem suportará a ira de Deus? Então não é bom deixar Deus nervoso. Porque muitos pregam que Deus é amor, que Deus perdoa tudo, que Deus deixa tudo quieto. Mas não é bem assim que a Bíblia diz, não. Que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Também ele é justiça. E quando ele está nervoso, meu Deus do céu, você vê os desastres na terra? Você vê a fome na África? Você vê essas tragédias no mundo que as pessoas clamam por Deus e parece que Deus não atende? Já viu isso? Até na nossa vida, né? Tem coisa que está para acontecer e a gente clama e daqui a pouco acontece assim mesmo. Por quê? Deus está nervoso. Deus está irado. E quando Ele está irado, Ele tira a mão de proteção. E as coisas acontecem mesmo. Tudo quanto é catástrofe acontece na vida da gente, acontece na família. Deus está chateado. Então Davi fala, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou, Deus iria corrigi-lo. Irmãos, se a gente falhar, se a gente tratar as pessoas mal, se a gente deixar de ajudar a obra de Deus, se a gente prejudicar as pessoas, nós vamos ser corrigidos pelo Senhor. O sofrimento é a correção de Deus, porque Deus corrige de duas formas. Primeiro Ele fala através da palavra pedindo o arrependimento da gente. Se a gente não quiser se arrepender, então Ele vai permitir o sofrimento. O sofrimento quase sempre é a correção de Deus para nós. Deus está dizendo, olha, se conserta, senão o sofrimento vai ser maior. E a Bíblia diz que Deus repreende e castiga aqueles a quem Ele ama. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos. Muitas vezes a gente deixa os nossos filhos sem um presente, dá um gelo no filho, ou você dá um gelo no seu marido, o marido dá um gelo na esposa. Enfim, castigar, repreender, disciplinar, corrigir, é uma coisa comum que Deus faz conosco e que nós fazemos um com os outros. Então nós precisamos nos arrepender, nós precisamos abandonar o pecado para não deixar Deus irado. Não é boa coisa, volto a dizer, deixar Deus nervoso. Versículo de número 11. Os meus amigos e os meus companheiros me evitam por causa da minha chaga. Os meus parentes põem-se à distância. Isso aqui aconteceu com o Jó, por exemplo, que os companheiros o evitavam. Ainda conversava com ele, mas ficou assim sete dias só olhando. A mulher dele já não queria mais chegar perto dele por causa do mau hálito dele. Não é assim no livro de Jó? E Davi também passou por essa situação aqui. Jesus passou por essa situação porque ele carregou os nossos pecados. O Senhor Jesus pegou os nossos pecados e a Bíblia diz que todos os discípulos o abandonaram no Gethsemane, viraram as costas e deixaram ele sozinho. E o próprio Deus virou as costas para Jesus, literalmente mesmo, por causa dos pecados que ele carregou. Então, aí que dá para perceber como o pecado é uma coisa séria mesmo, que até o próprio Deus virou as costas para o Senhor Jesus, embora o pecado não fosse dele. O pecado era nosso, ele carregou porque quis, graças a Deus por isso, carregou os nossos pecados. Então, quando nós começamos a pecar, quando nós fazemos coisas erradas, os inimigos prevalecem e os amigos se afastam e nos evitam. Aquelas pessoas boas, aquelas pessoas que estavam no nosso caminho, ordenadas por Deus, começam a virar as costas para nós, porque o pecado faz com que a gente fique isolado. Então, Davi aqui começa a aclamar a respeito disso. Versículo 18. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Os meus inimigos estão vivos e são fortes. Aumentam os que sem causa me odeiam. Olha aqui, ele confessando a iniquidade dele, que é a coisa que nós devemos fazer sempre. Muitas pessoas não confessam a iniquidade. Muitas pessoas vão vivendo a vida, falando palavrão, passando os outros para trás, dando cheques sem fundo e não pagando, não dizimando, não ofertando, e não dobra o joelho para falar assim, eu me perdoa, eu fiz isso, amanhã eu vou consertar isso aqui. Não, ele não confessa a iniquidade. Então, ele fica sempre em pecado. Por isso que ele está clamando a Deus e não está sendo atendido. Por isso que ele está buscando a cura e a cura não está se manifestando. Por isso que ele está querendo crescer financeiramente e não consegue. Por isso que ele está subindo ao púlpio para ser ousado e não está sendo usado, não está tendo unção. Por quê? Porque ele não está confessando a iniquidade, a iniquidade da fofoca, da calúnia, de perseguir os irmãos, de falar mal do pastor, de falar mal de doutrina da igreja. Deus está requerendo isso, da prostituição na internet, da traição, o marido, a esposa. Temos que confessar e abandonar. Aquele que confessa e deixa o pecado, alcança a misericórdia da parte de Deus. Versículo de número 20. Os que pagam o mal pelo bem me caluniam, porque eu sigo o que é bom. Aqui Davi está falando. Eu sigo o que é bom, eu só dei essa escorregada, mas os inimigos estão prevalecendo contra mim. Agora no 21 e no 22 ele faz um pedido, pedido para que Deus o livre. Não me desampares, ó Senhor, ó meu Deus. Não te distancies de mim. Apressa-te em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Então quando você confessa a sua iniquidade, você tem moral, por assim dizer, de pedir o auxílio de Deus. Mas se você não quiser confessar a sua iniquidade, quiser continuar no erro, nós não temos a moral de pedir o socorro de Deus de jeito nenhum. Mas Davi já tinha confessado a iniquidade, já tinha falado para Deus que ia mudar. Então ele fala, não me desampares, Senhor, não te distancies de mim, apressa-te ao meu auxílio, seja a minha salvação. E o Senhor foi. O Senhor livrou Davi de todos os seus inimigos, como nós sabemos muito bem. E Deus não o desamparou. Por quê? Porque ele clamou a Deus, mas primeiro ele confessou a iniquidade e abandonou o seu pecado. Abandonou a maldade. Davi fez coisas erradas que nós sabemos. Davi, ele caiu em adultério com Bate-seba e ainda forjou a morte do marido dela. Foi uma coisa muito séria. Mas só que quando a gente confessa a nossa iniquidade, Deus nos perdoa. A Bíblia diz que a fidelidade e a misericórdia do Senhor ultrapassam as nuvens. Nós precisamos saber isso. Nós precisamos hoje confessar a Deus. Você pode ter cometido um erro absurdo, meu irmão. Você pode ter matado alguém, pode ter estuprado, pode ter passado os outros para trás. Eu não sei o que você fez. Mas se você confessar a sua iniquidade, Deus é poderoso para te perdoar. Para apagar as suas transgressões e te dar uma vida nova. E te socorrer. E ser o seu auxílio nesse problema que você está passando. Nessa cova que você entrou. Nesse poço que você entrou. Deus é poderoso para te tirar daí. Deus abençoe a sua vida tremendamente. Em nome de Jesus.